E aí gente, estou aqui gravando o vídeo das minhas 5 melhores leituras de 2013 Ia ser um vídeo com 10 livros, mas eu resolvi reduzir para ficar um vídeo mais curto, para todo mundo poder assistir E vou falar sobre as 5 melhores leituras que eu tive, não quero dizer que são os maiores livros Mas foi o que eu mais tive prazer em ler e terminei assim rápido e gostei pra caramba Começando pelo 5º lugar, Ratos e Homens do John Steinbeck, ele ganhador do Prêmio Nobel de 1962 Esse livro é muito foda, conta a história de dois amigos que estão lá no êxodo rural dos Estados Unidos Não sei se êxodo rural, mas na época da Grande Depressão, que os Estados Unidos estavam superando uma crise econômica Da quebra da Bolsa e essas coisas todinhas E eles são dois amigos, um grande, forte, outro baixinho e super inteligente O Fortão é meio burro, ele é muito ingênuo E eles vivem indo de fazenda a fazenda e tentando arrumar emprego E o mais novo, o mais novo não, o menor, o baixinho Ele consegue ir na lábia, eu pego pra eles E o grandão sempre estraga tudo E é uma história muito triste E tem todo um diálogo O interessante é que o Steinbeck, ele colocou a conversa Se você já leu algum livro do Regionalista Brasileiro, você sabe mais ou menos como é que é Eles colocam termos falados, por exemplo, senhor, jo, essas coisas assim E é bem legal, faz um preconceito racial, como é que os negros eram tratados de certa forma aqui nessa época É um livro bacana, quem quiser ler, vai atrás É uma leitura bem gostosa Eu me surpreendi mesmo com esse livro Não esperava muita coisa Quando falam prêmio Nobel, eu tenho cara, não sei se é impressão minha Tinha aqueles livros complexos, chatos, me lembro Ulisses, não sei porquê Não sei porquê, mas é o que me vem à cabeça Mas esse livro é muito bom, recomendo pra todo mundo É isso, vamos pra o quarto lugar Em quarto lugar, eu não tenho livro, mas eu vou colocar aqui a capa dele pra vocês verem Que é Portões de Fogo Eu esqueci o nome do autor agora, mas deve estar aparecendo aí Que é um livro foda Foda, coloca 300 de Esparta no chinelo, aquele quadrinho lá É muito mais realista Uma pegada muito foda Quem gosta de Bernard Cormann, o tipo de literatura dele Vai gostar desse romance, sem sombra de dúvida O cara fez uma pesquisa toda bacana em cima aí E mostra como seria a Guerra de Esparta com mais pé no chão Não é aquela coisa que tem magia, tem elefantes É bem legal Um livro com reviravoltas, com personagens bem marcantes Leônidas quase não aparece no livro, mas você se apaixona por ele Por aquilo que parece, ele aparece pouquíssimo E você se apaixona pelo personagem E ele é velho já, né, também Mas essa é a dica da minha quarta leitura Foi um quarto livro que eu mais gostei Foi até difícil colocar ele em quarto lugar Teve que ficar em quarto lugar, né Se bem que essa minha lista é meio zoada Acho que todos estão em primeiro, mas... Enfim, vamos ao terceiro lugar agora Que é este livro aqui, fabuloso Que eu ganhei de presente da minha amiga Gabriela Festa no Covil Muito foda Do Juan Pablo Villa-Lobos Que é um livro que é narrado por uma criança Criança que é filho de um narcotraficante Então, temos aqui um grande problema Que é o seguinte Eu já vi em alguns autores, né, escritores Que é fazer coisas Escritas, na verdade, narradas por crianças Que não parece que é criança Você vê que é um adulto ali Querendo se bancar por criança Ou fica muito idiota a criança Fica retardada Ou fica um adulto, né, em pele de criança Nesse caso aqui não Ficou muito boa a narrativa E é legal que o menino Vê tudo do ponto de vista dele Então ele não entende que o pai dele é um criminoso Ele vê o pai dele entrando com uma prostituta no quarto E fala assim Ah, a amiga do meu pai Todas as quartas-feiras, por exemplo Vem aqui em casa E eles ficam calados e vão pro quarto E só saem no outro dia Então, deixa tudo pra gente entender A gente fica subentendido E ele não conta Não pontua tudo, né Ele fala assim Ah, na minha casa só duas pessoas conversam Todas as outras são mudas Só o meu professor e o meu pai, né Todos os funcionários Os empregados São mudos Não falam Não tem língua Coisa assim Só que na verdade Você entende o quê? Que o pai dele proíbe Que os funcionários falem com ele Então o livro é todo narrado assim É muito legal Vale muito a pena Outro dia até vi outro livro Desse autor aqui Eu fiquei morrendo de vontade de comprar Mas eu tava sem dinheiro Mas fica a dica aí De terceiro colocação É um livro muito bom Muito obrigado, Gabriela Por ter me presenteado Porque esse livro é maravilhoso E vamos ao segundo lugar Que é A Longa Jornada Do Richard Adams Esse livro É muito foda Se você não conhece A Longa Jornada Cara Em inglês O nome é Watership Down Tem aí Acho que três animações Teve uma série animada também Com alguns episódios Mas o livro Cara O livro Nunca vi Coelhos tão humanos Na minha vida E é como se fosse um grupo de RPG Eu falo isso Você não conhece Pensa em Senhor dos Anéis Só que no lugar de personagens Tem coelhos Tá Exagerei um pouco Mas é mais ou menos nesse sentido Pra quem não conhece o que é RPG E é muito legal Temos coelhos Que são Tem um coelho Que cada coelho tem um papel Num grupo Sei lá quantos coelhos Tem uns dez Tem um que é o bardo Que conta a história Que deixa todo mundo motivacionado Tem o líder Tem o batedor Tem o que é o fortão Que é o guarda-costas Tem Enfim Cada um tem um papel Muito importante Nesse livro aqui Fabuloso É do Richard Adams E é É engraçado né Livros que são narrados Por animais também É muito difícil Você fazer coisa Que seja legal E Principalmente em filme né Filme que tem animal Costuma ser um pé no saco Mas no caso de livro não A gente tem bons exemplos né Tem caninos brancos Tem esse aqui E Fica a dica aqui De segundo lugar Segundo local Segundo lugar De melhor leitura Que é o Tive Nesse ano de 2013 E vamos então Ao primeiro colocado Primeiro colocado Eu não tenho livro aqui também Eu li na biblioteca Eu li ele em inglês E em português Na verdade comecei a ler em inglês E na metade eu larguei o livro em inglês E comecei a ler em português E terminei de ler em português Que é um livro antigo É Até Cultuado aí No meio literário Que é O Sol é para Todos Da Harper Lee Que é o único livro que ela escreveu Uma pena Que é um livro Nossa que livro legal Que livro gostoso de ler Que fala de muita coisa Fala de De preconceito racial Fala sobre Sobre Criança Mais uma coisa engraçada É um livro narrado por criança Que não é retardado É um livro que tem Um ponto de vista De criança legal Por coincidência Que engraçado isso E É muito bacana Gente Tem filme disso Mas eu recomendo vocês muito Leiam o livro Não sei se tem edição recente Talvez tenha Eu não me informei A respeito disso Mas tem várias edições antigas Toda biblioteca que se preze Tem esse livro E é muito foda Sinceramente foi o melhor livro Que eu li em 2013 Pra você ver Em meados de tantos livros A gente pega um livro bem antigo E o livro supera outro Que é aquele livro Que é atemporal Que você pode ler Acho que daqui a 100 anos Que vai continuar sendo um bom livro E É Mas não vou falar muito sobre o livro Tem resenhas aí no Youtube Se você quiser essa pesquisa Digita Sei lá Vê no Scooby também Cuidado com os spoilers Mas é muito foda E esses são meus top 5 De melhores leituras de 2013 Então me diz aí O que vocês acharam Vocês devem ter visto Ou não né Os livros que eu li todos Em 2013 Tá a lista aí No vídeo anterior E aqui estão os 5 Que eu selecionei Pra recomendar Mas não acabou o vídeo ainda Calma Temos ainda um bônus aqui De leitura extra Quem não entrou na lista Mas se fosse o top 10 Ele tava no top 10 Inclusive em sexto lugar E eu resolvi mencioná-lo Que é um livro nacional Que eu li De um amigo meu Que é Círio Velho Que é um livro muito bom Pra você que ainda não conhece Um pouco de folclore brasileiro Aqui Ele é abordado de uma maneira Bem diferente Bem legal E porque ele tá na minha lista De top 10 Ele estava na lista de top 10 Que eu fiz o top 5 É por causa do final Que o final do livro Realmente é um final surpreendente Que eu acho legal Quando o livro tipo Supera Com o final Tudo né Não sei se ficou bem claro isso Mas o livro é muito bom E eu acho que merece uma lida E conhecimento de gente Que ainda não conheceu Esse livro Que fala sobre Cira E o velho né Cira é o protagonista E o antagonista é o velho Que é o caçador Que quer matar Cira Que é um personagem Que se não me engano Foi criado pelo Walter Do folclore nacional E tem muita gente que critica né Falando Ah não tem folclore no Brasil Literatura sobre isso É que tem né Além de não ter lobato Tem que eu conheço O Walter Tcherno Então esse é o extra Da minha leitura Das melhores leituras de 2013 Que tinha que ter um nacional né Acho que também Eu só tinha aqui Livros internacionais E é isso Tá aqui minhas dicas De leituras deste Minhas melhores Não dicas não Seria meu top 5 De maiores leituras de 2013 E é isso gente Até o próximo vídeo Das piores leituras Que eu tive em 2013 E um forte abraço E um forte abraço